O Amado Nesta sala, ainda e solitária, ontem sentou-se o Amado do meu coração. Nestas almofadas vermelhas macias ele descansou sua linda cabeça e neste copo de vidro ele bebeu seu vinho, misturado com uma gota de essência de rosa. Tudo isso foi ontem e ontem é um sonho que nunca mais vai voltar. Hoje, a mulher que amava meu coração foi para uma terra distante, deserta e fria, chamada Terra da Solidão e do Esquecimento. As impressões digitais da mulher que amava meu coração ainda são visíveis no vidro do espelho. O perfume de sua respiração para nas dobras das minhas roupas e o eco de sua voz é repetido nos cantos da casa. Mas, a mulher, ela mesma, a mulher que amava meu coração, se mudou para uma terra distante, chamada Terra do Abandono e do Esquecimento. Amanhã, amanhã, abrirei as janelas e as rajadas de vento entrarão e carregarão, para sempre, tudo o que aquela bela feiticeira deixou neste lugar, o perfume de sua respiração, a sombra de sua alma, o eco de sua voz, os traços de seus dedos no vidro do espelho. O retrato da mulher que amava meu coração continua ao lado da cama. As cartas de amor que ele me escreveu ainda permanecem na caixa de prata embutida no coral. E a trança de seu cabelo dourado, que ela me enviou como lembrança, é preservada embrulhada em seda e perfumada em almisca e incenso. Todas essas memórias permanecerão no lugar até o amanhecer e, quando o amanhecer chegar, abrirei as janelas para que o vento entre e arraste-as para a escuridão do nada, onde lhes haido uma quietude sem palavras. A mulher que amava meu coração é como as mulheres que amavam seus corações, jovens. E é uma criatura estranha. Para Esculpilo, os deuses usaram a modéstia da pomba e a mutabilidade da serpente, a vaidade do pavão é a ferocidade do lobo, a beleza da rosa branca e o terror de uma noite escura e um punhado de cinzas. Conheci a mulher que amava meu coração desde a infância e corri atrás dela pelos campos. Eu a conheci na minha juventude e olhei para a sombra de seu rosto em livros. Ele reconheceu as curvas de seu corpo nas nuvens do céu e ouviu sua voz no murmúrio dos córregos. E eu a conheci na idade adulta. E eu falava com ela e falava com ela sobre as dores do meu coração e os segredos da minha alma. Tudo isso, foi ontem, e ontem é um sonho que nunca mais voltará. Hoje, aquela mulher foi para uma terra distante, fria e deserta, chamada Terra da Solidão e do Esquecimento. E o nome da mulher que amava meu coração é Vida. A Vida é uma mulher linda e fascinante, que atrai nossos corações e encanta nossas almas. Envolve nossa existência com promessas, o cumprimento do que é de aí difere e, quando nos é dado, provoca tédio em nós. A Vida é uma mulher que se banha nas lágrimas de seus amantes e se perfuma com o sangue de suas vítimas. A Vida é uma mulher que veste a brancura dos dias cobrindo a escuridão das noites. A Vida é uma mulher que aceita o coração humano como amante e o rejeita como marido. A Vida é uma mulher enfática e perversa. É, quem descobre sua perversidade, abomina sua beleza. Palavras e alto-falantes Estou farto de palavras e faladores Minha alma está cansada de palavras e faladores Minha doutrina foi perdida no meio de palavras e faladores Acordo de manhã e vejo as palavras, sentadas ao meu lado, nos rostos de cartas, jornais e revistas E eles olham para mim, cheios de astúcia e falsidade Eu me levanto, sento ao meu lado da janela para livrar meu semblante do véu do sono com uma xícara de café E as palavras me seguem e me levantam, na minha frente, pétalantes e diabólicas Depois, estendem a mão ao meu café e bebem comiú É, se eu fumar, eles fumam comigo Eu vou trabalhar e as palavras vão comigo, soando nos meus ouvidos e tumulto no meu cérebro Eu tento expulsá-los, mas eles riem zumbando e sussurram novamente, zumbindo em tumulto Eu ando pela rua e vejo palavras se movendo em todas as lojas E palavras imóveis nas paredes das casas Eu os vejo na cara das pessoas quando elas estão quietas e silenciosas e também quando se movem e gesticulam Quando me sento para conversar com um amigo as palavras se sentam conosco É, se eu encontrar um inimigo, as palavras inflam e se espalham e se multiplicam e acabam formando um imenso exército Que se estende de um continente para outro Eu penetrei em tribunais, escolas e instituições e o que eu encontro Palavras e mais palavras, todas servindo como uma estrutura para mentiras e astúcia Eu vou à fábrica, ou ao escritório, ou à distribuição pública e encontro palavras Reunidas em famílias, em tribos e, todos, olhando para mim rudimente, rindo e zumbando de mim E se eu tivesse energia suficiente para visitar igrejas e templos, também lá, eu encontraria palavras entronadas, coroadas e carregando cetros finamente esculpidos e mácios ao toque É, quando a noite chega e volto para casa, encontro as mesmas palavras ouvidas durante o dia, penduradas no teto como cobras e andando nos cantos como escorpiões Palavras em asas éter Palavras sobre as ondas do mar Palavras nas florestas e nas cavernas e nos camos das montanhas Palavras por toda parte Onde aqueles que buscam a paz podem se esconder Será que Deus terá tristeza em mim e me enviará surdez para que eu possa viver feliz no paraíso da quietude eterna Haverá na face da terra um canto livre do tumulto e confusão das línguas, onde as palavras não são vendidas ou compradas, dadas ou tomadas Haverá, entre os habitantes da terra, alguém que não se venera enquanto fala Haverá, entre os filhos de Adão, alguém cuja boca não é um paraíso de falsidades Se os locutores fossem de apenas uma classe, eu aturaria-os e resolveria Mas eles pertencem a inúmeras classes e categorias Aos falantes de sapos que vivem o dia todo nos pântanos É, quando a noite chega, eles se aproximam das margens Levantam a cabeça acima da água e começam a perturbar a quietude com vozes tão horríveis que Qualquer ouvido pode suportar Aos falantes parecidos com mosquitos, também o produto de poças Eles vibram ao nosso redor, zumbindo em nossos ouvidos sem outro propósito a não ser nos irritar e nos irritar Aos falantes de pedra de miínio, aqueles que produzem o mesmo barulho infernal que mil stones Aos falantes de vaca, que enchem seus estômagos com grama e ficam nos cantos e quadrados para jogar seu gemido no vento Aos falantes de coruja, que passam seu tempo entre os cemitérios dos vivos e os cemitérios dos mortos, esbanjando em ambas as suas faíscas sombrias Aos bateristas, que batem em si mesmos com massas, extraindo de suas bocas vazias sons tão inarticuladas quanto os dos tambores Aos falantes de tear Aos falantes de cricket que, considerando-se domadores do mundo, como diz o poeta, estão gritando por toda parte Aos que falam de sino, aqueles que chamam as pessoas para o santuário enquanto são deixados do lado de fora E há muitas outras classes e categorias e tribos de locutores E agora, que demonstrei meu desprezo por palavras e faladores, me sinto como um médico doente ou como um criminoso pregando para outros criminosos Eu sensuei palavras com palavras É, querendo fugir dos locutores, eu me revelei como um deles Será que Deus, antes de me mandar para o vale do pensamento, sentimento e verdade, onde não há palavras ou oradores, quer me perdoar? Na escuridão da noite Na escuridão da noite, nós nos chamamos Na escuridão da noite, gritamos e apelamos, enquanto a sombra da morte sobe entre nós Suas asas negras flutuam acima de nós Suas mãos cruéis empurram nossas almas para o abismo e seus olhos incendessantes estão fixos no horizonte distante Na escuridão da noite, a morte caminha e caminhamos atrás dela, com medo, aflitos e sem esperança de poder parar Na escuridão da noite, caminha a morte e nós caminhamos atrás dela E toda vez que a morte olha para trás, milhares de nós caem para o lado da estrada E aquele que cai no sono para não acordar mais E aquele que não cai caminha apesar de si mesmo, sabendo que cairá por sua vez e que dormirá com aqueles que dormem Que não vai mais acordar E a morte continua em seu caminho, com os olhos fixos no horizonte distante Na escuridão da noite, o irmão chama o irmão, o pai chama seus filhos, a mãe chama suas criaturas E estamos todos famintos e atormentados pela sede Mas a morte não tem fome ou sede Devora nossos corpos e nossas almas E beba nosso sangue e nossas lágrimas E ele nunca se cansa ou satisfeito No início da noite, uma criatura liga para sua mãe dizendo Mãe, estou com fome Espere um pouco, meu filho, responde a mãe Tarde da noite, a criatura chama sua mãe novamente Mãe, estou com fome Me dê pão Eu não tenho pão, meu filho, responde a mãe À medida que a noite se aproxima do fim, a morte passa sobre a mãe e seu filho Bate neles com suas asas e eles caem para o lado da estrada E a morte continua em seu caminho, com os jôs fixos no horizonte distante No início da manhã, o homem vai aos campos em busca de comida, mas só encontra pedras e terra E ao meio-dia, ele retorna para sua esposa e filhos, de mãos vazias e exaustos E ao anoitecer, a morte passa pelo homem, sua esposa e seus filhos E ele os encontra imóveis Então ele ri e retoma seu caminho, com os olhos fixos no horizonte distante Pela manhã, o fazendeiro se afasta de sua cabine em direção à cidade Ele carrega nos bolsos as joias de sua mãe e irmã, para trocá-las por pão E ao anoitecer, ele volta para casa sem pão e joias E ele encontra sua mãe e irmã, imóveis e com os olhos fixos no vazio Ele levanta os braços para o céu e cai como um pássaro ferido por um caçador E, à noite, a morte passa pelo fazendeiro e sua mãe e irmã e os vê dormindo E ele sorri e continua em seu caminho olhando para o horizonte Na escuridão da noite, naquela escuridão sem fim, apelamos para que caminhe a luz do dia Você está nos ouvindo Enviamos as almas de nossos mortos como emissários Você entendeu a mensagem de nossos emissários E nós derramamos nossa respiração sobre o vento leste O vento chegou às suas costas distantes e entregou seu fardo Você se tornou consciente do flagelo que nos atormenta, tentando nos salvar Ou você disse, em sua prosperidade e segurança O que aqueles que vivem na luz podem fazer por aqueles que vivem na escuridão Deixe os mortos enterrarem seus mortos E que a vontade de Deus seja cumprida Sim, que a vontade de Deus seja cumprida No entanto, você não poderia levantar suas almas acima de si mesmos para que Deus pudesse, através de você, vir em nosso auxílio Na escuridão da noite, nós nos chamamos Na escuridão da noite, o irmão chama o irmão, a mãe de seu filho, o marido para sua esposa e o amante de sua amada E quando nossas vozes se misturam e sobem, a morte para por um instante, ri de nós E então, ele continua em seu caminho, olhando para o horizonte distante com seus olhos iniquendécentes Os filhos dos deuses e os filhos dos homens Estranho é o destino E nós também somos extras O destino mudou E nós mudamos com ele Foi para a frente e fizemos o mesmo E ele revelou seu rosto e nos sentimos surpresos e felizes Ontem, tenhíamos o destino e reclamamos disso Hoje, nós amamos e confiamos nele E entendemos suas intenções, seus segredos e seus mistérios Ontem, caminhamos, desconfiados, como sambras trêmulas no meio dos medos do dia e da noite Hoje, caminhamos entusiasticamente até os topos das montanhas, onde a tempestade habita e relâmpagos e trovões fazem seus ninhos Ontem, comemos o pão amassado com sangue e bebemos a água misturada com lágrimas Hoje, recebemos maná das mãos das fadas do amanhecer e bebemos vinho, perfumado com a fragrância da primavera Ontem, éramos brinquedos nas mãos da fortuna E a fortuna era um gigante intoxicado que nos empurrou, seja para a esquerda ou para a direita Hoje, a sorte saiu de sua embriaguez, ri e brinca conosco e nos segue onde queremos liderá-la Ontem, queimamos incenso na frente de ídolos e oferecemos sacrifícios aos deuses Hoje, não queimamos incenso, se não por nós mesmos, porque o maior e mais esplêndido dos deuses escolheu nosso coração para templo Ontem, obedecemos reze e nos curvamos na frente dos sultões Hoje, só nos curvamos à verdade, só seguimos a beleza e só obedecemos ao amor Ontem, baixamos os olhos na frente dos sacerdotes e respeitamos os feiticeiros Mas os tempos mudaram, hoje podemos olhar para o sol de frente e nós apenas emprestamos Ouvimos a melodia do mar e só uma tempestade pode nos mover Ontem, destruímos os tronos de nossos egos para construir túmulos para nossos ancestrais Hoje, nossas almas são órteres sagrados, as sambras dos tempos não podem se aproximar deles e os dedos dos mortos não podem nos tocar Éramos um pensamento silencioso escondido nos cantos do esquecimento Hoje, somos uma voz que agita o céu Éramos uma faísca fraca, cobertos de cinzas Hoje somos um fogo que domina as alturas acima dos vales Quantas vezes passamos a noite deitados na terra nua, cobertos de neve, lamentando as riquezas perdidas e oportunidades perdidas E quantas vezes passamos o dia, prostramos como ovelhas sem pastor, bebendo nossos próprios pensamentos e comendo nossas próprias emoções, sem escapar da fome ou da sede E quantas vezes o dia que acabou e a noite que chegou fomos encontrados chorando nossa juventude exausta, sem saber o que queríamos, sem saber por que estávamos tristes, olhando para espaços escuros, atentos ao gemido do vacoso Eram idades que passavam como um lobo entre os túmulos Hoje, a atmosfera é serena, a nossa é o sonho e nossos pensamentos e desejos Pegamos o fogo com dedos que não tremem Conversamos com as almas ao nosso redor em uma nova língua E nuvens de anjos, intoxicados com a melodia de nossas almas, vibram ao nosso redor Não somos, hoje, o que éramos ontem Tal era a vontade dos deuses em relação aos filhos dos deuses Qual é a sua vontade, ó filhos dos macacos? Você avançou um único passo desde que saiu das rachaduras da terra Você já olhou para cima, desde que os demônios abriram seus olhos Você pronunciou uma única palavra do livro da verdade desde que as serpões beijaram seus lábios Ou, você ouviu até mesmo um momento, a canção da vida, desde que a morte cobriu seus ouvidos Há setenta mil anos, passou entre vocês Você mexeu como vermes nas rachaduras de suas cavernas É, sete minutos atrás, olhei através do vidro da minha janela e vi você andando por suas ruas imundas Com as algemas da escravidão aprisionando seus tornozelos e as asas da morte batendo sobre suas cabeças Você é, hoje, o que você foi ontem E assim, você será amanhã Somos, hoje, diferentes do que éramos ontem Tal é a lei dos deuses para os filhos dos deuses Qual é a lei dos macacos que se aplica a vocês, ó, filhos de macacos Do amor Para falar de amor, eu purificava meus lábios no fogo sagrado Mas quando abri os lábios para falar, fiquei sem palavras Cantei para amar antes de conhecê-lo E quando o conheci, as palavras se transformarão em minha boca em uma respiração frágil E as melodias do meu coração em uma quietude profunda Quando os homens me questionam sobre os mistérios e milagres do amor Eu respondia e os convenceva do meu conhecimento Mas agora que o amor me envolveu com seu manto, sou eu quem pergunta sobre seus caminhos e características Haverá um entre eles que me responde O que é essa chama que queima no meu peito e consome minha força, meus sentimentos e minhas inclinações? E o que são essas asas, que vibram ao redor da minha cama no sucesso da noite e me mantém acordado Esperando por algo que ignoro Prestando atenção ao que não ouço Fixando meus olhos no que não vejo Pensando no que não entendo Sentindo o que não aprendo E encontrando em suspiros uma delícia que eu não encontro em alegria e riso Eu me entrego a uma força invisível que me mata e me ressuscita Para me matar e ressuscitar-me novamente Até o amanhecer chegar e inundar meu quarto com sua luz Eu durmo então, enquanto em minhas pálpebras enfraquecidas As sambras dançam e na minha cama de pedra os sonhos dos sonhos dançam O que é essa coisa que chamamos de amor? O que é esse pensamento ilimitado, causa de todas as consequências e consequências de todas as causas? O que é esse despertar que abraça a vida e a morte, e que forma com eles um sono mais profundo do que a morte e mais estranho que a vida? Há alguém que não acorde do sono da vida, quando o amor toca sua alma com as pontas dos dedos E existe o Ian que não abandona pai, mãe e país, quando ouve o amado do amado Há alguém que não cruza mares, desetos, montanhas e vales, para conhecer o escolhido de seu coração E que o homem não levará seu coração para os confins da terra se houvesse nos confins da terra uma mulher que o intoxica com o perfume de sua respiração O encanta com o toque de sua mão, e o encanta com o timbre de sua voz Que o homem não será consumido, como o incenso, no altar de um Deus que ouve seus preques e ouve seus apelos Rei preso Paciência, ó rei preso, você não é pior dentro da sua prisão do que eu dentro do meu corpo Descanse e ria, ó pai dos terrars Entrar em colapso diante das aflições é típico dos chacais Para os reis presos, eles só têm o desprezo por masmorras e carascos Acalme-se, ó corajoso e olhe para mim, eu sou, entre os escravos da vida, como você nas barras de sua gaiola A única diferença está em um sonho perturbador, que envolve minha alma, mas é suspeito de se aproximar de você Nós dois vivemos no exílio de nossas terras, separados de nossas famílias e éntes queridos Acalme-se e seja como eu, paciente diante da amargura dos dias e noites, olhando do alto para aqueles covardes que nos superam por seus números, mas não pelo seu valor individual De que adiantam os rugidos e gritos, os surdos sendo como são Eu gritei, diante de você em seus ouvidos e só atraiu as sambras da noite Examinei-os como você e encontrei apenas covardes que fingem bravura na frente dos acorrentados E fracos que estão orgulhosos dos encarcerados Olha, ó poderoso rei Olhe para aqueles que agora cercam sua prisão, olhem para seus rostos e neles você encontrará o que encontrou nos servos mais humildes e súditos da elva Contemplo-los e você verá aqueles que se assemelham a coelhos por sua fragilidade, raposas por sua duplicidade e cobras por sua hipocrisia Mas nenhum deles possuía a mansidão do coelho, nem a inteligência da raposa, nem a sabedoria da serpente Olha, esse é imundo como um porco, mas sua carne não é comida Ele é duro como um crocodilo, mas sua pele Nada funciona Esse é estúpido como um burro, mas anda com duas pernas E essa, ela é vaidosa como um pavão, mas suas penas são falsas E olha, ó majestoso soberano Olhe para esses palácios e habitações São, de fato, ninhos estreitos, habitados por homens que se orgulham da decoração de seus tetos Esquecendo que são esses tetos, que os separam das estrelas Que se orgulham da solidez de suas paredes Esquecendo que são essas paredes, que as separam dos raios solares Suas casas são cavernas escuras onde as flores da juventude morrem Onde o fogo do amor morre e se transforma em cinzas Onde o sonho do amor se transforma em plumas de fumaça E há neles corredores e galerias sem sentido Onde o berço do recém-nascido fica ao lado da cama dos moribundos E a gaveta do homem morto ao lado da cama da noiva É, olha, ó, venerável prisioneiro Olhe para aquelas ruas longas e essas passagens estreitas São vales perigosos onde os assaltantes se escondem São campos de batalha para ambições Onde as almas lutam, mas não com espadas E eles machucam e se separam, mas não com garas Eles são, mais precisamente, a selva de horrores Onde os animais com a aparência de habitar domesticado Com caudas perfumadas e chifres polidos Que obedecem a lei da sobrevivência Não dos melhores, mas dos mais astutos e falsos E respeitam as tradições que exaltam Não as mais fortes e talentosas Mas as mais hipócritas e falaziosas E seus reis não são leões, como você Mas criaturas estranhas que têm bicos de águia E garas de lobo, cauda de ponto Voz de escorpião e sapo Eu daria minha vida para resgatá-lo, ó rei preso E eu te cansei da minha presença e falei demais Mas o coração destronado encontra consolo com os reis destronados E a alma solitária e aprisionada gosta da companhia de prisioneiros e solitários Perdoe, então, um homem que mastiga palavras em vez de comida e bebe seus próprios pensamentos em vez de vinho Aos olhos, gigante majestoso Se não nos encontrarmos novamente neste estranho mundo, nos encontraremos no mundo das sambras, onde as almas dos reis estão reunidas com as almas dos mártires Uma visão Quando a noite espalhou seu manto negro sobre a terra, deixei minha cama e fui para o mar Dizendo para mim mesmo, o mar nunca dorme E em sua vigília, a alma insônia encontra conforto Ao chegar à praia, a neblina que desceu das montanhas, cobriu a região como um véu transparente, semelhante ao véu que cobre o rosto de belas mulheres Eu vi as ondas cheias de espuma, ouvi suas orações surgirem a Deus e meditei sobre o imenso poder contido neles O mesmo poder que habita o coração das tempestades, o mesmo poder que incentiva na erupção dos vulcões Que sorri nos lábios das rosas e canta em córregos E então eu vi três aparições sentadas em uma pedra, envoltas em vestes enevoadas Senti que uma força além do meu controle, arrastou meus passos em direção a eles E o mesmo poder que me empurrou me impediu a uma curta distância de onde eles estavam Naquele momento, ouvi um dos fantasmas dizer com uma voz terrível A vida, sem o amor, é como uma árvore sem flores ou frutos E amor sem beleza, é como flores sem perfume, como frutas sem sementes Vida, amor e beleza são três entidades em uma, que não podem ser separadas Ouvi, então, a voz do segundo fantasma, semelhante ao rugido de uma cachoeira A vida sem rebelião, é como as estações sem primavera E rebelião, sem lei, é como a primavera em um deserto árido Vida, rebelião e lei, formam um triângulo que não pode ser alterado ou seus lados separados Em seguida, o terceiro fantasma, com uma voz estrondosa, semelhante ao som de um trombone, disse A vida, sem liberdade, é como um corpo sem alma E liberdade sem pensamento, é como um espírito confuso Vida, liberdade e pensamento são três em um perpetuamente, e nunca desaparecerão É, os três fantasmas, se levantarão simultaneamente e, com vozes vigorosas, proclamarão O que gera o amor, o que cria a rebelião e o que constrói a liberdade, são três manifestações de Deus E Deus é a expressão do universo inteligente E houve silêncio E o silêncio estremeceu com a esfregação de asas invisíveis e a vibração dos corpos celestiais E os minutos se passaram E fechei os olhos e, em meus ouvidos, as palavras ditas ainda soavam Quando abri os olhos, não vi nada além do mar envolto em neblina Fui para a rocha onde os fantasmas estavam sentados e não havia nada lá, mas uma coluna de incenso subindo para o céu As sirenes Na profundidade do mar, ao redor das ilhas próximas onde o sol nasce, há um abismo E lá, onde a pérola existe em abundância, está o cadáver de um jovem cercado por células marinhas E aí, em suas mãos de longos cabelos dourados, eles olham para ele com seus olhos azuis profundos, conversando uns com os outros em vozes melodiosas E sua conversa ouvida pelas profundezas e levada para a costa pelas ondas, foi trazida a mim pela brisa travessa Um deles disse Ele é um humano que entrou em nosso mundo ontem, enquanto nosso mar estava enfurecido E o segundo disse O mar não estava enfurecido O homem, que finge ser descendente dos deuses, estava lutando com armas de ferro, e seu sangue foi derramado até que se tornou a cor da água Este humano é uma vítima da guerra O terceiro se aventurou Não sei o que é guerra, mas sei que aquele homem, tendo subjugado a terra, tornou-se agressivo e resolveu subjugar o mar Ele inventou um objeto estranho que o levou sobre as águas, onde nossa severa Netuno ficou enfurecida com sua ganância Para agradar Netuno, o homem começou a oferecer presentes e sacrifícios E o corpo imóvel na nossa frente é o presente mais recente para nosso grande e terrível Netuno O quarto disse Como Netuto é grande, e quão cruel é seu coração Se eu fosse o sultão do mar, me recusaria a aceitar tal pagamento Venha agora, e vamos examinar este resgate Talvez nos iluminemos com respeito ao clã humano As Sirens se aproximarão do jovem Explorou seus bolsos e encontrou uma mensagem perto de seu coração Um deles lê-lo em voz alta para os outros Meu amado A meia-noite voltou E meu único consolo são minhas lágrimas E não há nada que me conforte além da esperança de que você volte para mim das sangrentas garas da guerra Não posso esquecer suas palavras Quando partiu, todo homem tem um empréstimo de lágrimas que deve ser devolvido um dia Não sei o que dizer, minha amada Mas minha alma está rabiscando como pergaminho Minha alma que sofre de separação Mas é confortada pelo amor que dá alegria à dor e felicidade à tristeza Quando o amor unificou nossos corações E desejamos o dia em que nossos dois corações se uniriam pelo poderoso sopro de Deus A guerra gritou seu chamado horrível e você seguiu-o Impulsionado pelo seu dever para com os chefes Qual é esse dever que separa amantes e faz com que as mulheres se tornem viúvas e crianças órfãs? O que é esse patriotismo que provoca guerras e destrói reinos por coisas sem importância? E que causa pode ser mais trivial quando comparada a uma vida? Que poder convida os pobres da aldeia, desprezados pelos fortes e pelos filhos da nobreza herdada, a morrer pela glória de seus opressores? Se o dever destrói a paz entre as nações e o patriotismo incomoda a tranquilidade do A vida do homem, então vamos dizer, a paz seja com dever e patriotismo Não, não, minha amada Ignore minhas palavras Seja corajoso e fiel ao seu país Não escute uma donzela, cega pelo amor e perdida entre a despedida e a solidão Se o amor não te devolver a mim nesta vida, então o amor certamente nos unirá na vida futura Suas para sempre as sereias colocam o bilhete de volta sob as roupas do jovem e nadarão para longe, silenciosamente e infelizmente Enquanto se reuniam a alguma distância do corpo do soldado morto, um deles disse O coração humano é mais severo que o cruel coração de Netuno O coração humano é mais severo que o corpo do soldado morto, um deles disse O coração humano é mais severo que o corpo do soldado morto, um deles disse